E eu acredito que o problema da sociedade é que ela não pergunta o que você quer ser, né? Existe uma história também, né? Do perfil de beleza. Então, antes era bonito ser rechonchudinha, depois foi bonito ser muito magrinha. Aí era bonito ter muita mama, aí bonito ter muito bumbum. Agora é bonito ter boca. Então, o perfil de beleza tem mudado historicamente. Exatamente. E daí a gente quer o quê? Acompanhar. E acompanhar todos esses perfis que vão mudando, como um corpo só pode se moldar a tantos padrões. E isso causa um impacto na saúde mental? Muito, muito. Grandemente, grandemente. Nós tentando sempre se encaixar, nos moldar, a gente vai gerando um perfeccionismo com nós mesmos. Ficamos frustrados quando não conseguimos alcançar. E isso vai desenvolvendo sintomas como ansiedade, sintomas depressivos, angústia por não conseguir alcançar determinado padrão. E é muito delicado, porque se você continuar com muita frequência esses sintomas, a gente pode ter mais predisposições a desenvolver transtornos mentais em si. Quais deles a gente pode desenvolver hoje? Eu acredito que com esses sintomas frequentes nós podemos desenvolver uma ansiedade generalizada. Os transtornos de ansiedade em si são o transtorno obsessivo compulsivo, que pode vir desse imediatismo e esse perfeccionismo que queremos levar. Crises de pânico. Também os transtornos de humor, como a depressão, que é muito relevante, né? Que pode levar a uma causa drástica, como a ideação suicida ou a tentativa do suicídio. Infelizmente, os transtornos alimentares. Então, temos anorexia nervosa, bulimia nervosa. Compulsão. A compulsão alimentar. Até mesmo os transtornos de imagem, né? A pessoa não se reconhece com o corpo que realmente tem. Então, foi importante falar sobre isso, porque eu fui buscar, fui pesquisar para falar sobre saúde mental e um dado me chamou muito a atenção. Eu lido com esse tipo de paciente na minha rotina de ambulatório. Mas até eu definir o que era isso, demorou, porque eu não entendi o que estava acontecendo com o paciente mediante uma queixa. Então, eu fui ver 4 milhões de pessoas no Brasil têm o transtorno desmórfico corporal. Quer dizer, fala um pouquinho pra gente do que é esse transtorno. Esse transtorno é realmente isso. A pessoa tem um corpo, ela vive nesse corpo, mas ela não se enxerga dessa forma. E como é, né? Nossa mente, nosso cérebro é tão poderoso que ele consegue, sim, transformar o que estamos vendo. Então, a pessoa, ela tem certeza que ela não está magra ou ela tem certeza que ela é gorda. Então, tem todos esses traços. Tem certeza que tem uma ruga aqui acima do olho. Então, infelizmente, é devido a esse perfeccionismo que tentamos alcançar. E mesmo quando a pessoa se vê no espelho, ela não enxerga o que ela realmente é. Ela vai no espelho e ela se vê gorda. Ela vai no espelho, ela se vê torta. Aí eu vou falar torta porque no consultório a gente recebe paciente. Exemplo, toxina botulínica. A toxina botulínica, quando injetada no músculo, ela demora uns 3 dias em torno de para começar a paralisar, né? De 0 a 3 dias, pelo menos. E a gente já teve paciente que recebeu toxina botulínica num dia à tarde. No outro dia de manhã, já começou a falar porque eu estou torta, porque eu estou torta. E, às vezes, não era nem no local de aplicação. Então, assim, nesse começo de receber esse tipo de paciente, eu não entendia muito. Eu pensava assim, ah, às vezes quer colocar mais um pouquinho. Então, assim, eu fui descobrindo que isso é um transtorno, né? Da pessoa falar, meu nariz está torto. E a gente falar, mas seu nariz não está torto, né? Então, é a pessoa que se enxerga assim. Eu acho, não sei o que você tem aí de experiência, que esse transtorno desmórfico corporal, ele deve estar relacionado com alguma outra alteração de saúde mental. Do tipo, a pessoa tem uma crise de ansiedade, pânico ou depressão, busca um procedimento estético. E, uma vez que ela não sana essa tristeza, essa mágoa, esse sentimento, ela começa a desenvolver esse transtorno. O que você acha a respeito? Eu acho interessante a gente falar da etiologia dos transtornos. Porque o transtorno mental, todos são multifatoriais. Então, é um combo de causas que vai levar a pessoa a desenvolver um transtorno. É interessante a gente sempre lembrar, até para os espectadores, que sintomas emocionais todos nós temos. Todos nós vamos ter uma ansiedade. Um dia mais triste, um dia com sintomas mais depressivos, mais estresse. Mas, quando esses sintomas, eles começam a danificar ou a prejudicar o seu dia a dia, a sua rotina, a pessoa que você era antes, a frequência disso. Quando começa, então, a prejudicar realmente a pessoa que você é e o seu dia a dia, isso pode já estar virando um transtorno. Então, a gente fala de frequência e o impacto desses sintomas no seu dia a dia. Então, eu acredito que, sim, essa pessoa que tem o transtorno desmórfico corporal, provavelmente pode ter passado por um trauma. Sim. Então, por exemplo, um pós-cirúrgico que não deu certo. Ou, às vezes, vão pensar alguma mulher que teve um câncer de mama. E teve que passar por uma cirurgia de retirada da mama. Isso foi um trauma na vida dela. É uma mudança do dia para a noite. Como será que o psicológico dela está pronto para aguentar isso? Então, eu acho que são também a estratégia, a resiliência pessoal que a pessoa tem de lidar com certos traumas na vida que pode estar ligado ao desenvolvimento desse transtorno. E o vazio, né, Gi? Eu acredito que tem muito a ver com a questão, às vezes, de quando a pessoa não tem nenhum transtorno. É com a autoimagem mesmo. Sim. O que é a beleza hoje? Se a gente fizer essa pergunta, o que é a beleza? Para você, o que é a beleza? Cada um vai responder de uma maneira. E a questão da mídia, né? A questão que a mídia entra e inflama algo que você começa a não se aceitar. Então, você começa a querer se modificar e se moldar para atender um padrão que não é real. Então, a tua autoestima vai lá embaixo. A tua autoconfiança, a tua autoestima. Por quê? Porque você se olha e não se encaixa, teoricamente, dentro desse padrão. Nesse perfil. Então, às vezes, a gente sofre com isso. Eu, às vezes, sofro com isso. Eu olho e falo assim, pô, eu não gosto do meu nariz. Aí, eu já fui em profissionais e falo, olha, eu não gosto do meu nariz. Elas olham para mim e falam, mas nós não vamos mexer no seu nariz. Por quê? Porque eu estou me espelhando em alguém. Eu não estou olhando o meu contexto. Então, eu acredito que eu não tenha nenhum transtorno. Não tenho certeza. Todo mundo fica nessa dúvida. Eu não tenho certeza disso. A autoestima afeta a saúde mental? Extremamente. É comprovado de diversos estudos que a autoestima está diretamente relacionada com a nossa saúde mental. Tchau.